Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, vou reagir a um som do Flash, rap do Savitar, de Flash Godspeed, Simbora, Sem Mais e Play. Eu não lembro se ele é realmente mais rápido que o Flash. Talvez na série seja, tá ligado? Eu já vi a série, eu tô na temporada... É verdade, o Savitar é ele, só que o futuro, né? Não sinto desespero, sei que você tá com medo, coração tá puro gelo pra matar coçando o dedo. Eu sou o seu pesadelo, eu vou perfurar seu peito. Esse é o nascimento de um velocista perfeito. Eu estou rindo do Flash do futuro, na má, quando eu mergulho pelo meu passado. Esse seu orgulho de ser o velocista foi o que me deixou tão traumatizado. Na Speed Force, revendo minha dor e sentindo esse ódio que sempre fez parte. Agora liberto e lhe estrago a dor. Eu sou o sapitário da velocidade. Godspeed. Termine o inimigo, não importa quem seja no teu piedade. Godspeed. Acima de todos, mas eu que sou o deus da velocidade. Godspeed. Eu sou o Flash negro que veio com tudo pra te amedrontar. Eu sou o passado, o presente e o futuro. O maior velocista, a nome está Vitar. Esse é o poder ruim que você pode fazer. Nada contra esse dica de dominar pelo escuro. Vai sentir toda a minha ira quando arranca sua vida. A maior definição de velocista do futuro. Esqueça tudo o que você mais ama. Cara, que saudade de ver essa série, mano. Godspeed. Vou só vitória. Se passa e me sinto sozinho. Desde o início vivia tão preso. Eles rejeitaram o resquício do tempo. Como a aberração, entende seu conceito. O futuro Flash não te disse isso. E você não percebe todo esse rancor. Foi eu que cheguei. A própria conclusão que me torna no deus. Eu não vou sentir dor. Sem ser se ótimo. Faz sentido, você ligado? E bem no pódio. Pura maldade. Eu sou um deus. Não percebeu? A divindade que habita nas terras. Primeiro de todos, saiba que sou eu. Que venha um ou que venha dois. Prevejo seus passos e também os três. Esse cara fica. Então já desista. É melhor que venha logo todos de vez. Eu já te disse que eu sou o futuro. E que eu sou um deus e você vai morrer. Eu não sei dos seus passos. Eu que vive isso e também sei de tudo o que você vai fazer. Que brabo, mano. Você virará meus sacos de bancada. Eu te arremesso de contra a parede. Até sua alma será massacrada. A face selada como cicatriz. Nenhum sentimento pode me afetar. A íris vai morrer. Pra nascer o Savitar. Minha inimigo não importa que seja no teu piedade. Acima de todos, mas eu que sou ruim. Eu tô sem velocidade. Eu tô sem medo. Eu tô sem medo que venha o contorno pra te amedrontar. Eu sou passado, presente e futuro. O maior velocista no homem Savitar. Esse é meu poder. O que você pode fazer. Nada contra esse dica de dominar os velhos escuros. Vai sentir toda a minha ira quando arrancar sua vida. A maior definição de velocista do futuro. Esqueça tudo o que você mais ama. O seu peito eu vou perfurar. Cara, muito brabo, velho. Flash bits, mano. Mais uma vez. Cara, que saudade de ver essa série, mano. O meu nome é Savitar. O meu nome é Savitar. Eles vão temer. O melhor velocista que pode enfrentar. Vocês vão sofrer. Pois todos os seus ossos eu iria quebrar. Então eu tentei correr. Frente ao homem mais rápido do mundo. É a parte que não entenderam que eu sou verdadeiro. Deus absoluto. Ele é literalmente o deus de velocidade. Então ele é o policial que denomina. Nada com esse dica de dominar os velhos escuros. Vai sentir toda a minha ira. Quando o arra-caça brita a maior definição de velocista do futuro. Esqueça tudo o que você mais ama. O seu peito eu vou perfurar. God's beer, God's beer. Sou Savitar. Cara. Da hora demais, mano. Eu sinto muita saudade de ver essa série, mano. Mas eu parei numa temporada. Eu não lembro qual que foi. Eu acho que é a temporada que a filha dele. A filha do Barry. Ou morre ou vai embora. Eu não me lembro o que que rola. Tá ligado? Eu parei nessa aí. E o lance é... Eu acho que... O Flash virou o Savitar com a morte da Iris. Tá ligado? É Iris o nome dela? Deixa eu ver se é a mesma. Pera aí. É. É ela mesmo. É... Porque disse ali, mano. Que a Iris morreu pra então nascer o Savitar. Tá ligado? Eu acho que ele ficou desse lado dark, entre aspas. Com os... Tipo, os acontecimentos de merda que rolou com ele. Tá ligado? Então, daí, porra. Ele olhou e, porra. Tipo, mano. Se eu me tornar um deus, nada mais disso vai rolar, entre aspas. Tá ligado? Então, ele se autodenominou um deus. Ficou do mal pra que as coisas ruins não, tipo, rolem mais com ele. Eu acho que foi isso que rolou. Eu não tenho certeza. Tá ligado? Mas, enfim. Ficou muito bom, velho. Cara, que saudade de ver isso. Mas eu parei naquela parte e dizem que, tipo, depois disso a série ficou horrível. Então, eu nem vi mais. Tá ligado? Mas, velho, esses lances aí de viagem no tempo, velho, de... Mano, esse multiverso todo é muito da hora, tá ligado? Eu gosto demais disso. Enfim, vamos aqui pra ficha técnica. Letra, voz, mix e master por Flash Beats. Edição de vídeo por Flash Beats. Thumb por Todoroki. E... Produção por Rocket Pro. Mano, muito brabo. Gostei demais. Enfim, rapaz. Esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são brabo. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau.